Desta plateia, o desafio é que cada vez que eu disser troca, eles devem trocar a última coisa que disseram ou fizeram por uma outra coisa. Eu falo troca e eles tem que trocar imediatamente. Vou jogar Andy, Dani e a Cris. E eu vou perguntar aqui, quem lembra algum ensinamento que marcou a sua vida? Levanta a mão, alguém que lembra algum ensinamento que achou assim, nossa, marcou a minha vida. Você de pé, por favor. Seu nome? Maitê. Maitê. Maitê, quem te ensinou isso? Foi um amigo meu. O que ele falou? Nunca poste um beijo com um estranho. Nunca poste um beijo com um estranho. É o título da nossa cena do jogo do Troca Troca, e o improviso começa já. Bem, façam suas apostas, façam suas apostas. A mesa está colocada, façam suas apostas. Você que está aí, faça sua aposta. Ótimo, o cara tá da boa. Troca. Ah, perfeito. Troca. Ah, é lindão. Se eu ganhar essa banca, te dou um beijo, rapaz. Adoro meu trabalho. Troca. Odeio meu trabalho. Odeio mesmo o meu trabalho. É, senhor, infelizmente você não está jogando com ninguém, então dessa forma você nunca vai ganhar nem perder, e aí eu não dou beijo. Troca. Senhor, faça suas apostas. Faça suas apostas. Eu preciso de alguém para jogar comigo? Ah, 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 ah. Margaret. Oi? Troca. Ah, Silvana. Troca. Ah, Neide, senta lá do outro lado que eu preciso... Claro, mas eu só vim limpar aqui o chão. Troca. Eu só vim limpar a mesa. Troca. Vamos ganhar! A Neide... A Neide não esperava isso de você? A Neide ficou dez anos jogando em Las Vegas. Troca. Em Pirapora do Sul. Troca. Na minha casa, se é que você me entenda. Ok, então, façam suas apostas, façam suas apostas, façam suas apostas. Troca. Ok, não façam apostas, não façam apostas, não façam apostas. Troca. Ai, que bosta. Eu aposto tudo. Ah. Ele apostou tudo? Eu aposto metade. Troca. Eu aposto tudo também? Troca. Eu aposto um beijo. Tô carenta. Yeah. Senhor, o senhor agora tem que mostrar as suas cartas. Troca. O senhor agora tem que mostrar os seus naipes. Troca. O senhor agora tem que mostrar o que veio fazer aqui. Três ases. Troca. Dois reis. Troca. Dama de paus. Neide! Tchau. Tchau.